O assinte, a afronta ao povo brasileiro e ao próprio parlamento, na mensagem você ter referências a Petrobras como um núcleo de eficiência, de bons resultados. Então, é algo que realmente chama a atenção, porque é um deslocamento da realidade que preocupa. Nada pior do que você ter um governo que se desloca da realidade. E, ao que parece, esse governo está completamente deslocado da realidade e a começar na articulação política, que é a base da relação com o Congresso, com o que nós tivemos aqui ontem com a eleição na presidência da Câmara dos Deputados. O princípio geral do PSDB será sempre uma voz de defesa do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, e não vamos permitir que o nosso povo seja chamado a pagar uma conta que ele não gerou. O governo que possa cumprir seus compromissos com o corte de gastos, na linguagem popular. Quem pariu, Matheus, que o embale.